Música Pedido para anular interrogatório a respeito da morte do jornalista Valério Luiz é negado e condenações são mantidas pela quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. Foi confirmada a decisão monocrática da relatora do caso, ministra Daniela Teixeira, que negou o pedido da defesa para anular o interrogatório de um dos réus condenados pela morte do jornalista Valério Luiz, assassinado em 2012 em Goiás. Como consequência, ficam mantidos os atos praticados no processo após o interrogatório, inclusive o júri que levou à condenação dos réus em 2022. Quatro pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público de Goiás pelo assassinato do jornalista que foi supostamente cometido devido às críticas que ele fazia ao time de futebol atlético goianiense. Em 2015, um dos réus, Marcos Vinícius Xavier, pediu a revogação da prisão preventiva e teve o requerimento atendido após ser ouvido em audiência. Já em 2022, o Tribunal do Júri condenou três dos quatro denunciados. E, posteriormente, em habeas corpus, a defesa de outro réu, Maurício Borges Sampaio, alegou nulidade da audiência realizada em 2015 com Marcos Vinícius Xavier porque a oitiva teria sido conduzida sem a presença da defesa dos corréus. A ministra relatora, Daniela Teixeira, havia concluído que a tese de nulidade não era mais válida porque a defesa deixou de levantar a questão no momento processual correto. Agora, ao confirmar a decisão da relatora, a quinta turma seguiu o entendimento já pacificado no STJ no sentido de que mesmo a nulidade absoluta deve ser apontada no momento processual oportuno sob pena de preclusão temporal. Por isso, as condenações foram mantidas.